Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Deixa eu chamar aqui o Diego Gondim, que é do Caste, Caste Coral, que ele tem uma pergunta justamente sobre o que o senhor falou. Perfeito. Desse outro grupo que está trazendo o investidor e tal. Vamos botar o fone mais uma vez. Agora estava baixinho a outra vez, Julião. Estava baixinho. Vira o lado para dentro, presidente, por favor. Deixa eu ajudar aqui. Veja aí. Aqui, pronto. Agora fica mais confortável o senhor. Agora vai. Agora sim. Vai, Léo, solta aí, por favor. Fala, galera do Caste FC. Diego Gondim aqui do Caste Coral falando. Primeiro, aproveitar o espaço do Caste FC, pedir para a galera do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz, para curtir lá os nossos conteúdos no Caste Coral. Você vai encontrar a gente em todas as redes sociais, está a YouTube, Instagram, Twitter. O Caste Coral vai lá. Tem vários conteúdos bacanas do nosso podcast. E sem mais delongas, mandar um abraço aí ao nosso amigo, o Rodrigo Raposo, grande jornalista, gente da melhor qualidade. Um abraço a todos que fazem o Caste FC. Está bacana. Show de bola. E a pergunta que eu vou fazer ao presidente Jair Rocha. Primeiro, um abraço para o senhor, presidente. Presidente Jair Rocha, o senhor falou que não recebeu nenhum contato do ex-jogador Mancuso. E alguns áudios vazados do Mancuso, ele diz que não vai procurar o senhor para falar sobre a SAF, no qual ele diz que tem alguns investidores, porque o seu mandato está acabando. Como o senhor acha que chega nessa proposta de precificação sem informações financeiras contábeis do clube e sem nenhuma diligência anterior? Eu queria que o senhor respondesse. Tá bom, presidente? Forte abraço, presidente. Forte abraço, Rodrigão. Saudações, ficulores. Que Santa Cruz volte aos caminhos de vitórias. E que logo, logo esse clube consiga se reerguer e voltar a brilhantar o nosso futebol nordestino e futebol nacional. Forte abraço a todos. Ok. Valeu, valeu, Diego. Pode ir. Godi, um abraço. Fico feliz, né? Porque você também é um torcedor também do Santa Cruz. É mais um torcedor do Santa Cruz que torce pelo Bito Santa Cruz. Agora, veja. Quando eu recebi um vídeo desse jogador... O senhor recebeu... Ah, um vídeo que circulou na internet. Um WhatsApp que circulou, eu recebi... A primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao ex-presidente Antônio Neto se ele havia algum contato dele, com ele, a respeito de algum investidor. Aí foi o que o Antônio Neto disse a mim. Veja. Disse, olha, é o seguinte. Esse cidadão ligou para mim em maio. Ou tivemos contato em maio. E passou para mim o contato que ele teve pelo WhatsApp. Que esse jogador, dizendo a ele que tinha alguns jogadores na Argentina que poderia trazer para cá. Entendeu, Rodrigo? Então, assim... Então, a conversa foi sobre... Para jogar no Santa Cruz. Sobre jogadores. Sobre jogadores. Sobre SAF, não. Inclusive, ele pediu até Antônio Neto também que quando ele chegasse aqui em Recife que ele fosse recebido do aeroporto com dois mil, mais de duas mil pessoas para fazer uma festa para ele, assim. Mas ele pediu isso? Ele pediu isso. Tem no WhatsApp. E ele vai mandar na torcida? Tem. Tem no WhatsApp. Veja, então... Eu, como presidente executivo... Sim. Foi tudo que eu soube a respeito desse rapaz com relação ao Santa Cruz. Agora, eu, como presidente executivo, que estou hoje, eu não recebi nenhuma proposta de ninguém até agora formatada. Apenas essa que o senhor tem em mãos? Só essa que o senhor tem em mãos. E eu faço aqui um apelo para quem estiver com alguma fake news, por favor, não apresente. Porque vai atrapalhar a nossa negociação com esse grupo. Entendeu? É uma coisa muito séria. Sim. Veja, eu peço, assim, que façam isso. E se for verdade que ela exista realmente, que traga para a mesa. Porque eu estou aberto. Entendeu? Eu estou aberto. Se já tem a PESPEC FIBA de alguém... Bom, desculpe interromper. Se essa tal proposta que vai ser apresentada no dia 19, estão falando, for melhor que a que o senhor tem em mãos. Se for uma proposta verdadeira, claro, e melhor do que o senhor tem em mãos. Com certeza, vou analisar. Veja, se a minha for, por exemplo, é cinco, se a minha for cinco e ele for seis, aí eu vou ter que ter a dignidade de chamar o pessoal que está até hoje no clube para dizer assim, olha, eu recebi essa proposta aqui de seis. Vocês empatam. É um negócio, né? É um negócio, eu estou defendendo aqui o interesse do Santa Cruz. Não é meu, não é de ninguém, do Santa Cruz. Certo. E se ele chegar aos seis, eu vou dizer também a ele, olha, ele chegou aqui aos seis. Tá? Se chegar aos seis, viu, Rodrigo? Se ele chegar aos seis, aí eu faço com esse fundo que já está há muito tempo e que já fez toda aquela diligência que ele queria fazer, tudo que nós passamos para ele, que já está muito mais avançado e que a gente tem pressa. E esse pessoal não fez nada ainda? Não foi procurado? Eu não sei. Não. Desde que o senhor está como presidente e não recebeu ninguém. Ninguém me procurou. Ninguém me procurou. Ninguém. Ninguém. Assim, isso é uma questão minha, uma opinião minha também. Eu acho que isso termina entrando muito no lado político, né, presidente? Que termina ficando, vai terminar ficando uma oposição que vai apresentar uma safra e daqui a pouco aparece outra oposição que vai apresentar outra safra. Daqui a pouco tem a safra do senhor e da situação que está no clube. Essa safra não é minha, eu já recebi ela pronta para ter. Sim, sim. Eu estou dizendo assim. E aí vai gerar um... Vão ficar três clubes dentro do mesmo clube. Três torcidas dentro do mesmo clube. É uma coisa difícil, né? A minha safra é o Santa Cruz, certo? Eu quero o melhor para o Santa Cruz. Agora, já avisei e talvez não tenha chegado, talvez até por isso, não sei. Mas assim, mas na minha mão não chegue. Porque quando chegar, vai ser investigado também para saber quem é. Porque já aconteceram muitas coisas lá no Santa Cruz. E pessoas que foram lá pedir informação, dizendo que tinha uma pessoa interessada em comprar. Certo. Aí colocou embaixo do braço, foi batendo em... De porta em porta. De porta em porta. Entendeu? Entendi. Discredenciando o clube, tirando o valor do Veluásco, Veluásco que tem o Santa Cruz para poder oferecer um negócio que ele não tem autorização para fazer e que não existe. Entendi. Então, a gente está muito consciente disso aí. Mas eu sou assim. Eu acho que tudo é válido. Agora, se for a proposta que vem para a mesa. Se algum grupo, mesmo que seja trazido ou levado, enfim, por alguém de oposição hoje, vamos dizer aqui, um Zé Neves, um Albertino, qualquer um. Até o próprio Marino, que deve se lançar candidato. Olha, um Albertino. Se ele levar o grupo para dentro do Santa Cruz, com uma proposta sólida, com uma coisa... O senhor recebe? O senhor... Recebo? O que a gente está falando aqui é o presidente do Santa Cruz, executivo. que a minha obrigação, minha obrigação é zerar pelo clube. Então, quem sou eu para dizer que não recebo? Eu não tenho esse direito. Entendeu? A única coisa que eu peço é que venha com substância realmente assim para não atrapalhar uma negociação que está em andamento. Só isso. Tem a consciência que fazer isso aí. Mas Zé Neves, Albertino, qualquer um outro. É feita essa questão de presidência. Eu não tenho presidente escolhido nenhum. Eu não tenho nenhum candidato a presidente. O meu candidato é aquele que seja melhor para o clube. Entendeu? Pode ser Zé Neves. Porque você veja, a gente tem duas que eu conheço de repente que podem se candidatar. A gente tem Mirinda, que foi o presidente campeão. Sim. Tem Jonas Alvarenga que foi campeão. Todos eles que foram campeões. Alírio, Antônio, não sei se vai. Eu acho que Antônio não vai querer ser presidente. Não vai nem ser candidato. Eu acho que não. Eu também acho que não. Não tem. até por questão de doença que ele disse que estava. Mas veja bem. Todos eles, Zé Neves, pode ser quem quiser. Vá lá, se cadastre lá no conselho e concorra. Eu quero ter o prazer de entregar o clube a um presidente que vai pensar no clube. Porque esse aí é o propósito. Entendeu? Porque o Santa Cruz já não venda mais. E nessa gestão com a SAF, quem vai fazer tudo é a SAF. Dinheiro, tudinho fica na mão do SAF. A não ser que um presidente entre um louco que vá gerar passivo. Mas eu não acredito que aconteça isso. Não, né? Não, porque é investigado. E assim... E para chegar, para se pagar, tem que passar pela SAF. Então não tem assim. Não existe. E como a SAF é uma empresa que vai arrendar, comprar o clube, enfim, por um determinado período de tempo. Naturalmente, ele compra o clube. Agora, só que no caso da gente, ele está comprando só o ativo que a gente tem, que é a torcida, mas o patrimônio é todo combinado. Ele está comprando a marca, né? A marca, exatamente. A marca que envolve torcida, que envolve base, que envolve... Tudo. Tudo. Mas assim, ele vai botar a gente e dar confiança dele. Com certeza. Então assim, eu acho que... E não pode ser o amador, não. E não tem espaço. assim, no meu modo de ver, não tem espaço para presidente. Não tem espaço para presidente executivo. Tem espaço para o cara que é o dono. É o CEO do clube, né? Exatamente. É o CEO do clube. No meu entendimento, é isso. Exatamente. Vai ter que ter o presidente, que vai ser 10%, para representar os 10% por Santa Cruz. Sim. Junto com a SAF. Acredito que vai... Até para fiscalizar, para ver o que está acontecendo. E para caminhar junto também. Sim. Sim. Meu povo gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.